Calma, calma que é o seu neném. Isso, é o bebê da Jenny. Calma, calma o bebê. Calma, eu sei, eu sei. É o neném. É o neném, calma. O neném tá vindo. Tá vindo o neném. Que coisa mais linda, Flor. Parabéns. Seu filhinho, minha filha. Que coisa linda. Um flor. Um flor.